Estaremos juntos para cantar uma canção de vida em família Cantar uma canção do amor que torna tudo novo de novo em nossas vidas Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo